Tudo isso vai passar. Vamos poder nos encontrar novamente, pra dar aquele abraço apertado. Queria agora poder olhar nos olhos de vocês e encontrar a saudade estampada em mil estrelas. Mas enquanto esse dia não chega, não esqueçam que todas as noites vemos a mesma lua. E mesmo que a distância seja grande, dividimos o mesmo céu. Falta um dia a menos pra gente se ver. E quando isso acontecer, curtiremos juntos o mesmo sol. Quando penso em vocês, nasce um calor em meu coração. E ele me lembra daquele amor. E a paz me tranquiliza. Mal posso esperar para nos vermos novamente. E dar o tão esperado abraço. Que renova as minhas energias. Então, se cuida, viu? E aí E aí E aí E aí